Depois de nove meses, finalmente tivemos notícias aqui sobre Pop Playtime capítulo 4, galera. Finalmente saiu aqui o primeiro teaser trailer do capítulo 4, né? Pelo que eu já vi aqui, ele é bem curtinho, tem um minuto de teaser. E, cara, eu espero muito que tenha algo muito interessante aqui. Eu não vou enrolar mais, bora logo ver esse teaser que eu tô bem ansioso pra ver o que vai acontecer aqui. O que a gente vai ter de notícia sobre o capítulo 4. E vamos nessa, galera. Agora, vamos ver. Ó, já temos aqui um Smiling Critter 2, né? Na verdade, a gente tem o Dog Day já ali, né? O Mini Dog Day passando. Várias caixas atrás dele, tá bom? Ó, vários Smiling Critters mortos. Vamos assistir, depois eu comento com vocês, senão eu vou ficar pausando toda hora que não vai dar certo. Tá o Dog Day. Hum. Tá, ele tá se alimentando. Calma, eu já vou falar. Calma, calma. Eu já vou falar. Capítulo 4, mano. Finalmente. Janeiro! Janeiro! Data de lançamento. Tá, calma, calma. Tá. Mano, data de lançamento do capítulo 4. Foi exatamente o que a gente tava teorizando nesses tempos, né? Que ele ia sair em janeiro de 2025. Um ano depois do capítulo 3. Ok, é isso? É isso, acabou. Bom, galera, vamos lá então. Vamos comentar um pouquinho sobre esse trailer. Primeiramente, a data de lançamento, né? A gente já tava especulando há um bom tempo que o capítulo 4 iria sair em janeiro de 2025, né? Um ano depois do capítulo 3. E muita gente falou que não, que ia demorar mais tempo, porque o capítulo 3, né? Ele foi bem mais produzido do que o capítulo 2 e tudo mais. Então, demoraria mais tempo pro capítulo 4 ficar concluído. E realmente, isso é verdade. Só que o capítulo 4, galera, já tá, ó, há muito tempo sendo desenvolvido. Então, faz sentido ele sair em janeiro. E, bom, janeiro, né? Se eu não me engano, o capítulo 3 saiu. Acho que, cara, eu não lembro exatamente o dia. Dia 30, 31, alguma coisa assim de 2024, né? Desse ano. Então, provavelmente, o capítulo 4 vai sair exatamente ali pela mesma data, né? E, bom, o trailer tá bem curtinho. Esse teaser trailer tá bem curto, né? Não tem muita coisa pra gente comentar, mas tem algumas coisinhas que eu reparei aqui. Então, bora conversar um pouquinho sobre, né? A gente vê o Dog Day começando aqui numa espécie de... Não sei bem o que seria isso. Uma garagem, alguma coisa assim, né? Tem várias caixas empilhadas ali. A gente tem aqui uma... Eu esqueci o nome dela, a coelha lá, eu esqueci o nome dela, é morta aqui no chão. A gente tem o Dog Day entrando nesse lugar. E a gente tem novos Smiling Creators. E agora faz mais sentido pra mim. Porque, pra quem já acompanhou vários shorts que eu trouxe aqui no canal sobre Smiling Creators, né? Eu trouxe vários, né? Eu trouxe sobre os Smiling Creators originais. E trouxe vários shorts também sobre fan-made, né? De Smiling Creators. E ontem, né? Quando saiu esse teaser, alguém comentou num short meu o seguinte. Agora não são mais Smiling Creators, são Nightmare Creators. Eu falei, Nightmare Creators? O que esse cara tá falando? E agora tudo faz sentido, né? Vamos lá. A gente consegue ver aqui no chão uma Pique-Pique, talvez, morta aqui no chão. É o outro Dog Day, um Kick'n'Chicken. Ah, é Hopi-Hopscotch, né? O nome da verdinha Hopi-Hopscotch, agora que eu lembrei. É um Catnap aqui parece também. Aqui na direita parece ter um Bubabuafante. Mas não sei direito, não dá pra ver muito bem. E ok, e o Dog... E pelo que parece, né? A gente já sabe que os Smiling Creators são meio estranhos, né? A gente já sabe disso aí. E a gente já sabe, né? Que a Pique-Pique, ou é a Craftcorn, eu não lembro exatamente agora. É que ele tem um histórico... Um dos dois tem um histórico meio canibal, né? Se não me engano é a Craftcorn. E pelo que parece, todos são meio assim então. Porque o Dog Day tá indo se alimentar de outro Smiling Creator. Eu não sei bem que Smiling Creators seria esse aqui. Parece a Pique-Pique, né? Pro ser rosa. E aqui do lado a gente tem uma ovelha. Que parece ser o novo Smiling Creator barra Nightmare Critter, né? Ele tá aqui... É... Todo... É... Encolhidinho, né? Quieto. E aí ele se mexe um pouquinho. Se mexe de novo. E pula em cima do Dog Day. E mata o Dog Day. E aí aqui a gente consegue vários, vários, vários Smiling Creators. A gente vê aqui o PJ, né? Aparentemente. Esse aqui que eu não me lembro o nome. É outro PJ de novo. É... É Pique-Pique. E por aí vai, mano. Vários Smiling Creators. Parece meio que um lixão de Smiling Creators, né? É... Não sei exatamente se é um lixão ou se é um local que, sei lá, que esses Nightmare Creators estão se alimentando dos Smiling Creators. Né? A gente não sabe ainda. E aqui a gente consegue ver um pouco melhor o rosto da ovelha. Vamos ver se ela vai... Aqui, ó. Ela levanta a cabeça bem aqui na hora. E a gente consegue ver o rosto dela, né? Eu tenho uma imagem bem melhor dessa ovelha pra mostrar pra vocês. Então calma aí só um minutinho que eu vou colocar aqui na tela pra vocês. Eu peguei aqui a própria thumbnail do teaser do capítulo 4 do canal da própria Mob Entertainment, tá, galera? Olha só. Aqui a gente consegue ver bem melhor o rosto da ovelha. E a gente consegue reparar que ela tá cheia de ketchup, né? Por aqui. O que dá a entender mais ainda é que sim, ela se alimenta dos outros Smiling Creators, né? Se os Smiling Creators normais se alimentam dos outros, os Nightmares Creators, né? Dark Creators, não sei como chamar eles. É... Vão se alimentar com certeza e vai ser bem pior. O colar dessa ovelha também, se a gente reparar, é uma caveira. E galera, olha só. Eu não sei se essa ovelha e esses Nightmares Creators foram feitos pela própria fábrica, né? Porque pensa comigo. Todos os Smiling Creators, eles têm uma carinha feliz. Têm um colar, né? É... Alegre, né? Referente a eles. Que são brinquedos feitos pra ser vendidos pra crianças. E olha bem pra essa ovelha. Ela não tem uma cara de ser um brinquedo feito pra criança. Ainda mais com um pingente de caveira, né? Então, pode ser que ela tenha sido feita por outra fábrica, é... ou talvez pelo próprio protótipo também, né? A gente já comentou sobre isso, né? Sobre os experimentos do protótipo 1006. Então, pode ser que foi o próprio protótipo que fez esses Smiling Creators, né? Da forma que ele acha que eles deveriam ser. No caso, a fábrica fez os Smiling Creators felizes, alegres e tudo mais, pra serem vendidos pra crianças. E o protótipo fez esses Dark Creators, né? Na visão dele de como ele acha que os Smiling Creators deveriam ser, né? Então, por isso que tem um chaveiro de caveira, né? E tudo mais. E outra coisa também, que a gente já teve confirmado pela própria Mob Entertainment, se eu não me engano. Que o capítulo 4 vai tá cheio de novos vilões. Então, claro, que os novos vilões não vão ser só esses novos Nightmare Creators, né? Vai ter vários outros vilões, mas vão ter vários Nightmare Creators, né? Barra Smiling Creators novos aí. E, assim, se eu não me engano, os Smiling Creators são 7. Já não me lembro mais, faz um bom tempo. Mas, eu não sei se os Nightmare Creators também vão ser 7. Se vão ser mais, se vão ser menos. Não sei. E eu também espero muito que eles tenham um aproveitamento melhor dos Bigger Bores, né? Porque no capítulo 3, eles não foram tão bem aproveitados. A gente teve muito pouco sobre eles. Então, agora, no capítulo 4, que a gente sabe que ele vai ser bem mais aterrorizante do que o capítulo 3. E vão ter vários Smiling Creators novos, né? Esses Nightmare Creators. Eu espero que eles aproveitem muito mais os Bigger Bores do que eles aproveitaram no capítulo 3, né? E, galera, basicamente é isso, então. Esse aqui foi o meu react do trailer do capítulo 4, barra análise, né? De algumas coisas. Claro que não deu pra mim ver tudo que dava pra ver até agora. Então, se tiver muito mais coisa que eu reparar, eu posso trazer outro vídeo comentando com vocês, beleza? Se curtiram, não esquece. Deixa o likezão no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nada. Não esquece de deixar nos comentários o que vocês acharam desse teaser trailer aqui do capítulo 4. E o que vocês esperam pro capítulo 4, beleza? Bom, basicamente é isso. Espero muito que vocês tenham curtido. A gente se vê no próximo, por favor, tomou junto e é nóis!